Música Questão de valor Ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra quase impermeável serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento da cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas ou imperfeitas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, apenas se esquecem de que a direção entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil, mas nos braços do bom lavrador é precioso instrumento do nosso pão. O pântano em si é pestilência e ruína, mas se recebe a assistência do pomecultor, dá lugar a vegetais que nos enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública é resíduo destinado à lata de lixo, mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustenta o progresso. Se contarmos exclusivamente conosco, na realidade, somos meros átomos pensantes, mas se aceitarmos a direção de Jesus para a nossa vida, a nossa experiência será indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procura imantar-se com o Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Não te consideres tão somente pelo que és. Vejamos-nos em companhia do Cristo, para que o Cristo esteja em nós. O zero à esquerda do número cesserá sempre nada, mas à direita do algarismo é valor substancial em ascensão crescente para o infinito. Lembremos-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Senhor e Mestre. Emano, por Francisco Cândido Xavier, Meditações Diárias Mestre. Mestre. Legenda Adriana Zanotto